A questão que tá rolando, tá começando a tocar na Jair, isso aí? Olha lá, enquanto... Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta, um pedido da alma Salve em meu coração Essas areias que me sujam os pés Você é meu chão, mais uma vez Há muitas duas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver? E alguma civilização Se a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Me devolvo o amor que você tirou de mim No fim Yeah, yeah, yeah Alguém aí Vou queimar no sol a esperança de te ver aqui Vem aqui Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta, um pedido da alma E um pedido da alma Salve em meu coração Essa areia que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas duas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização Se a cada dia sobe mais amarelo Alguém aí Me levou com o amor que você tirou de mim Alguém aí O queimando do sol a esperança de te ver aqui Vem aqui Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da alma Salvei meu coração Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da alma Salvei meu coração Salvei meu coração Coloquei uma carta no pedido da alma Coloquei uma carta no pedido da alma Coloquei uma carta de uma velha garrafa, mais uma carta de solidão. Coloquei uma carta, um pedido da alma, salvei meu coração. Salvei meu coração. Coloquei uma carta, um pedido da alma, salvei meu coração. Tá começando a rolar. Que legal, poxa linda a mulher.